Comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca, mas é ela e não outra que nos exprime. Se não for amada, não revelará a sua mensagem, e se não a amarmos, ninguém o fará por nós. Se não lermos as obras que a compõem, ninguém as tomará do esquecimento, do descaso ou da incompreensão. Ninguém além de nós poderá dar vida a essas tentativas, muitas vezes débeis, outras vezes fortes, mas sempre tocantes, em que os homens do passado, no fundo de uma terra inculta e em meio a uma aclimação penosa da cultura europeia, procuraram estilizar para nós, seus descendentes, os sentimentos que experimentaram e as observações que faziam, dos quais se formam as nossas próprias observações e os nossos próprios sentimentos. Isso quem diz é o Antônio Cândido no prefácio da primeira edição do livro Formação da Literatura Brasileira. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet, e no vídeo de hoje então, vamos falar um pouquinho aqui da história da história da literatura brasileira. Antes da gente começar o vídeo, eu preciso deixar uma coisa clara para vocês. Isto não é uma aula de literatura. Isto não é uma aula de história da literatura. Isto não é uma aula sobre coisa nenhuma. Certo? Isso daqui é só, digamos assim, uma conversa que tem alguma fundamentação teórica. E a fundamentação teórica principal vai ser aqui o Formação da Literatura Brasileira do mestre Antônio Cândido. Certo? Bom, antes da gente entrar na questão da literatura brasileira, perceba que o título desse vídeo é um título totalmente provocativo, que é o lau. Literatura Brasileira? Então, antes da gente entrar nesse tópico, é interessante a gente entender que o Antônio Cândido vai dividir a nossa literatura e vai dividir a história da nossa literatura em três momentos. O primeiro momento, que é o momento que nós vamos começar a conversar um pouquinho hoje, é o momento das manifestações literárias em solo brasileiro. O segundo momento é o momento da formação da literatura brasileira, que vai começar, sobretudo, com o arcadismo, mas que vai ali, digamos assim, ganhar força com os românticos, sobretudo com o Gonçalves Dias, por exemplo. E o terceiro momento é o momento de consolidação da literatura que é marcado pela presença tanto do Machado de Assis no século XIX, começo do século XX, mas principalmente com a presença dos primeiros modernistas da segunda geração do século XX, da segunda geração não, da segunda década do século XX, por exemplo, lá, Mário e Oswald de Andrade. Muito bem, então, esses são os três momentos da nossa história literária, que é uma história extremamente jovem, porque o nosso país é um país extremamente jovem. Mas o fato, então, é que, antes da gente entrar e pensar um pouquinho na questão da literatura brasileira, é muito interessante a gente pensar um pouquinho nisso que a gente conhece como literatura. que, para o Antônio Cândido, esse conceito de literatura está muito ancorado no conceito de sistema literário. E o que ele vem a ser um sistema literário? O sistema literário é, basicamente, algo que vai organizar um conjunto de textos de modo a falar. Isso passa a ser uma literatura. E esse sistema que organiza a literatura de um determinado lugar, ele é baseado, sobretudo, em três pontos principais. São eles. Um grupo de escritores que escreva sobre os mesmos pressupostos estéticos. Um grupo de leitores aptos a receber essas informações, aptos a receber essas obras escritas por esses escritores que trabalham sobre certos pressupostos estéticos comuns. e, principalmente, que essas obras dialoguem com uma certa tradição literária local. Muito bem, então. Esse é o tripé que rege isso que o Antônio Cândido chama de sistema literário. E o sistema literário é algo muito importante para que a gente entenda o que é a literatura. Segundo o Antônio Cândido. E eu, claro, se não concordasse com o Antônio Cândido, não estaria usando a visão dele aqui. Não é mesmo? Então, eu concordo muito com essa instauração desse sistema que eu acho uma coisa extremamente didática. Ora, acontece que a nossa literatura, ao contrário, por exemplo, de um alemão, de um francês, de um inglês, de um russo, até mesmo de um espanhol, a literatura brasileira ela não se basta por si mesma. Se você for pensar bem, um russo consegue muito bem ficar a vida inteira só lendo romances russos. Um francês, idem. Um alemão, idem. O mesmo não acontece com o Brasil. Um brasileiro não pode, se um brasileiro quer, de fato, entrar em um contato um pouco mais aprofundado com a literatura brasileira, ele deve obrigatoriamente olhar para outras literaturas, sobretudo, a literatura portuguesa. Só qual que é o problema? O problema é que quando a gente chega em Portugal, a gente enfrenta esse mesmo problema. A literatura portuguesa, apesar de muito rica, ainda assim, ela necessita organicamente de várias outras literaturas, sobretudo, a literatura francesa, como nós vamos tentar entender em alguns vídeos para o futuro. Bom, pensando nisso, então a gente pode entender que a literatura brasileira, ela teoricamente não nasce no Brasil. A literatura brasileira, ela vem exportada de fora via Portugal e chega aqui na nossa realidade. Qual que é o problema? O problema é que essa literatura, que é regida por certos pressupostos estéticos, por certos pressupostos temáticos, é pensada em um primeiro momento, enquanto literatura que dialoga com a realidade europeia. Se você for pensar bem, o que a gente entende por literatura, muitas vezes passa por esse diálogo com uma tradição hegemônica. e quando a gente fala de tradição hegemônica, a gente pensa automaticamente em tradições europeias. Qual que é o problema? O problema é que a realidade europeia é uma coisa extremamente diferente da realidade brasileira. Então, nós temos um primeiro problema que é entender como que essa literatura que é pensada nos moldes europeus vai chegar aqui no Brasil. e como que a partir disso as pessoas daqui vão começar a entender o que é, afinal de contas, literatura. Então, a especificidade da literatura brasileira em um primeiro momento ela passa por esse processo de modificação da sociedade brasileira. Por quê? Porque, teoricamente, a literatura chegou aqui antes de haver uma sociedade organizada segundo os padrões europeus. Vamos lembrar aqui que o achamento do Brasil foi uma coisa nem um pouco amistosa em que infelizmente várias culturas que já existiam aqui em solo brasileiro foram dizimadas, foram assim, enfim, todos nós conhecemos a história, todos nós sabemos o horror que deve ter sido isso. Mas o fato, então, é que a nossa literatura ela chega no Brasil teoricamente a nossa literatura ela chega no Brasil antes que aqui existam condições para se formar esse sistema literário como nós vamos discutir aqui nesse vídeo. Então, esse primeiro vídeo eu pensei nele sobretudo para poder discutir até que ponto a gente pode considerar alguns textos que são considerados fundadores da literatura brasileira até que ponto a gente pode olhar para esses textos e entender eles como literatura brasileira de fato e não como literatura europeia. Mas enfim, literatura portuguesa, enfim. Então, no primeiro momento a gente pode pensar não em uma literatura brasileira mas em manifestações literárias ocorridas em solo brasileiro. Sobretudo por quê? Porque a nossa literatura ela não nasce aqui. a nossa literatura ela tem que esperar hora. A literatura não é uma entidade que sabe assim que tem vida própria. Não. Para a gente entender literatura é muito importante a gente entender a sociedade de um determinado lugar. Para você entender por que que os russos escrevem de um jeito é fundamental que você entenda o que acontece na Rússia que não acontece lá na Espanha de modo a criar essa especificidade que a literatura russa tem em detrimento da literatura espanhola. Muito bem então. O que que acontece? Acontece que chegam aqui os portugueses e o que eles encontram? Nada. Ou melhor dizendo o que eles encontram? Várias comunidades mas que não são vistas como aptas a receber a cultura europeia logo de choque. Então o que que eles têm que fazer? eles têm que fazer uma série de intervenções na cultura indígena de modo a catequizar os índios para que eles possam então ali entrar em um sistema de civilização aceita pelos portugueses pelos europeus. Então o que que acontece? Acontece que nós temos um problema muito sério com isso. Nós temos que o nosso o processo de colonização brasileira foi um processo muito importante para que a gente entenda a formação da sociedade brasileira e só então a gente entender a formação da literatura brasileira que é muito jovem sabe assim? É extremamente jovem. Pois bem o que que acontece? Acontece o seguinte chegam os portugueses aqui em 1500 e já começam ali a fazer uma série de modificações culturais em solo brasileiro. Chegam em 1500 que é ali o tempo em que Portugal estava no auge e esse auge vai chegar ali ao seu ápice em 1580 ou melhor dizendo vai começar a declinar em 1580 com simbolicamente a morte de Camões mas politicamente falando com o desaparecimento do Dom Sebastião na batalha de Alcácer e Kibir lá em 1580. O que que acontece? Acontece que o Dom Sebastião era muito jovem eu vou falar disso mais detalhadamente em outro vídeo mas podemos adiantar aqui. Dom Sebastião era muito jovem então ele como não tinha herdeiros teve uma certa complicação ali e o herdeiro mais próximo seria um sujeito da Espanha. O que que acontece? Acontece que de 1580 a 1640 Portugal fica sem rei e passa então a ser domínio da Espanha. Qual que é o grande problema? O grande problema é que não é segredo para ninguém mas a Península Ibérica não é famosa por ser o centro cultural da Europa. O centro cultural da Europa sempre foi França e Alemanha. Então o que que acontece? acontece que a literatura nasce digamos assim eu odeio pensar nisso mas em termos só para a gente começar a discussão é bem interessante a gente colocar nesses termos a literatura ela nasce segundo pressupostos estéticos que vigoram sobretudo na Alemanha e na França. Essa literatura sai de lá é incorporada pela Espanha e só então passa para Portugal. e só depois que ela chega em Portugal que ela já sofreu uma série de modificações no meio do caminho é que ela vai vir para o Brasil e vai chegar aqui totalmente repaginada mas ainda assim levando em consideração os pressupostos estéticos e teóricos vigentes na Europa. Então perceba que Portugal era a periferia da Europa e o Brasil era a periferia da periferia da Europa. Então imagine que louco seria era praticamente impossível que a literatura chegasse aqui exatamente da maneira como ela foi concebida lá pelos franceses ou alemães ou quem quer que seja. Então perceba que é por isso que a gente precisa primeiro entender antes da gente entrar e começar a falar assim a literatura brasileira o barroco no Brasil eu penso em organizar esses vídeos da seguinte maneira primeiro a gente tenta entender como que a literatura nasce na Europa e depois a gente vem olha essa determinada corrente literária nasceu desse jeito e ela é trabalhada no Brasil por esses autores principalmente e desta maneira. É claro que infelizmente eu não vou conseguir contemplar todos os autores que mereceriam ser citados mas eu vou tentar aqui pelo menos falar dos mais importantes daqueles que tiveram o maior destaque daqueles que souberam se aproveitar melhor desses elementos enfim então eu não sei se você percebe mas esse tempo todo eu estou falando não de uma literatura brasileira mas de uma literatura chegada no Brasil e que chega aqui segundo o Antônio Cândido com o nome de manifestação literária em solo brasileiro então por conta disso eu elenquei aqui algumas coisas de alguns motivos para os quais nós não devemos chamar a literatura deste momento de literatura brasileira mas sim de manifestações literárias ocorridas em solo brasileiro e o primeiro desses motivos é justamente o motivo que eu já comentei aqui com vocês que é o seguinte é essa apropriação desses valores estéticos que eram apropriados apenas a realidade europeia e não a realidade brasileira é muito importante nisso por quê? porque perceba que essa literatura não pode ser considerada como literatura brasileira porque ela não ela não tinha uma relação de independência com relação Europa a relação entre o que se fazia no Brasil em termos literários e o que se fazia na Europa era uma relação de extrema dependência era uma relação quase inquebrável então assim para que houvesse uma literatura no Brasil naquela época era preciso necessariamente que estivesse acontecendo alguma coisa literária na Europa então esse é um primeiro momento esse é um primeiro motivo pelo qual nós não podemos entender a literatura nesta época como sendo literatura brasileira o segundo motivo é justamente que para entender a literatura é preciso saber que existe uma coisa chamada sistema literário composto por escritores leitores tradição escritores você pode olhar para mim e falar assim ah, haviam escritores o meu professor ou a minha professora do cursinho ou do ensino médio seja lá do que seja eles me ensinaram o seguinte que a carta do caminho é o marco inicial da literatura brasileira mas perceba que haviam escritores sim, haviam os poemas do Anchieta o Anchieta era um escritor então havia escritores sim, de fato haviam escritores mas não haviam leitores se você pega a história da leitura no Brasil é uma coisa espantosa sabe assim se você for pegar a história da leitura no Brasil hoje é uma coisa espantosa que só 8% da população brasileira sabe ler criticamente isso é um número assustador sabe assim se você for pegar essa estatística de 100 anos atrás imagine como esse número não era o número de analfabetos no século XX no Brasil agora imagine esses números em 1500 então perceba haviam leitores naquela época não haviam leitores em Portugal aqui no Brasil não havia ninguém que soubesse ler português não sabemos se os índios saberiam tinham desenvolvido algum sistema de escrita aparentemente não se eles desenvolveram infelizmente isso não não sobrou nenhum resquício disso para para nós para a posteridade mas vamos assumir aqui pelo menos por enquanto que os índios não possuíam um sistema de escrita portanto os índios não sabiam ler então haviam escritores sim mas não haviam leitores e principalmente se os índios não sabiam escrever não havia uma tradição literária local para que esses textos dialogassem com ela então esse é o segundo motivo então perceba não é literatura brasileira porque mantém um vínculo de dependência profunda com a literatura europeia não é literatura brasileira porque não se insere em um sistema literário tipicamente brasileiro e não é literatura brasileira porque eu não sei se você percebe eu não sei se você se você às vezes me desculpe eu estou bebendo muita água mas é porque minha garganta está doendo eu não sei se você percebe mas para que haja uma literatura brasileira é preciso que haja uma coisa chamada Brasil para que haja uma literatura russa é preciso que exista a Rússia para que haja uma literatura alemã é preciso que haja a Alemanha se não houvesse Alemanha não haveria literatura alemã se não houvesse Rússia não haveria literatura russa e se não houver Brasil não há literatura brasileira qual que é o problema o problema é que eles acabaram de chegar não havia um país chamado Brasil havia um local que eles denominaram ali como Brasil mas a ideia de brasilidade a ideia de um de um país a ideia de um povo não existia não tem ideia não existe o Brasil sabe assim o Brasil ele só vai acontecer lá a partir de 1800 e olha lá ainda sabe assim olha lá ainda até o século XIX até meados do século XIX o que se tinha era uma noção havia o termo brasileiro mas o que se tinha era uma noção regionalizada de nacionalidade então as regiões elas se bastavam por si não havia a ideia de um todo que unisse toda essa gente você lembra lá o território brasileiro é vastíssimo então não havia uma ideia de um todo que unisse todas essas pessoas de modo a identificá-las como somos brasileiros então perceba que se não há brasileiros não há Brasil se não há Brasil não há literatura brasileira então assim a Ricardo do Caminha é literatura? é mas é literatura brasileira? será que a gente pode considerar isso que estava acontecendo nesse momento como sendo pertencente à literatura brasileira? então perceba que esse vídeo eu fiz basicamente para poder colocar essa sementinha da dúvida na sua cabeça para que você perceba que a coisa não é tão simples assim não é porque só não é só porque um sujeito vem, um portuga vem e escreve uma cartinha aqui que que isso é literatura brasileira sabe assim não é a coisa não é simples se literatura fosse simples ela não teria graça ainda graças ao bom job que a literatura é muito mais complexa do que isso mas enfim então perceba que se não há uma ideia de brasilidária não pode haver uma ideia de brasil se não há uma ideia de brasil não pode haver uma ideia de literatura brasileira e é nesse sentido então que o Antônio Cândido vai dizer que a literatura brasileira ela começa a ser gestada lá no arcadismo e no romantismo em um segundo momento a gente vai tentar entender como que isso ocorre nos próximos vídeos mas então como eu estava dizendo para entender a literatura brasileira é preciso entender a sociedade brasileira e no caso da sociedade brasileira ela é uma sociedade completamente complexa desculpem aí a a a a cacofonia é cacofonia o nome disso né mas enfim sabe assim a nossa história é tremendamente complexa qual assim todas as histórias são mas a nossa é extremamente complexa e o nosso país é um país extremamente jovem então vamos voltar um pouquinho e tentar entender como é que se deu o processo de colonização do Brasil para que a gente possa entender como é que surge essa ideia de país nos próximos vídeos então perceba que 1500 portugueses chegam no Brasil o nosso processo de colonização ele foi um processo muito complicado porque ao contrário dos espanhóis na América Hispânica os portugueses chegaram aqui e se depararam basicamente com nada né os portugueses chegam aqui e eles não encontram nada em um primeiro momento que possa lhe servir para pegar e puxar o carro para Portugal quando a gente pensa por exemplo na colonização espanhola a gente percebe que há um elemento diferente porque assim que os espanhóis chegam na Argentina eles já encontram prato né então perceba que esse momento em que os colonizadores já encontram ali riquezas extrativistas logo que eles chegam já começa a criar um processo de colonização muito mais diferente que visa não explorar mas desenvolver uma cultura naquele local por quê? porque assim eles poderiam extrair de uma maneira muito mais eficiente as riquezas extrativistas daquele lugar é isso por exemplo que vai gerar não sei se você percebeu mas o Brasil foi conquistado pelos portugueses e toda o resto da América foi conquistado pelos espanhóis mais uma coisa que é muito estranha da América Latina mais uma coisa que é muito estranha é que enquanto o Brasil se manteve íntegro a América Latina foi se fragmentando e isso por quê? porque por conta desse processo de desenvolvimento cultural que os colonizadores espanhóis exerceram nas culturas locais daqui da América Latina então o que acontece? eles chegaram aqui começaram a descobrir essas riquezas extrativistas começaram a formar ali alguns pequenos povoados e logo algum tempo depois eles começam a formar as primeiras universidades o que acontece? acontece que uma universidade é um centro de radiação do saber então perceba que a partir do momento em que há várias universidades distribuídas pelo território dominado pelos espanhóis a partir do momento em que isso acontece há uma fragmentação nas ideias e é essa fragmentação que vai gerar por exemplo a fragmentação territorial que nós conhecemos hoje em dia depois lá do processo de independência aquela coisa toda então perceba que esse é um dos fatores para essa fragmentação da América Latina que não pode ser observada aqui no Brasil que apesar de ser esse país enorme que é ainda assim ele é uno e isso é uma coisa muito interessante por quê? porque com a universidade cria-se um conceito de elite ou ainda não de elite não de elite no sentido financeiro mas de uma elite intelectual a elite intelectual brasileira é extremamente precária é extremamente mínima são os mesmos agentes que circulam por toda a elite intelectual brasileira então isso essa concentração da elite em pequenos pontos no Brasil é que ajudou segundo ah tem um historiador eu não vou lembrar o nome desse historiador agora gente eu não acredito que eu não até a pena a pessoa não faz uma anotação não faz nada é isso que acontece mas tem um historiador que diz uma frase que eu acho muito bonita que é a elite brasileira era um grão era uma gota de cultura em um mar de ignorância e era mais ou menos isso que acontecia e justamente por conta disso que não houve essa fragmentação no território brasileiro mas por que que eu estou falando disso assim o que que acontece acontece então que o nosso nós não tivemos tanta sorte quanto os habitantes colonizados pelos espanhóis e isso não significa que eles foram muito sortudos significa que nós fomos muito azarados então perceba os portugueses chegaram aqui não encontraram essas riquezas extrativistas logo de cara e precisaram então desenvolver um projeto colonial de ocupação do espaço sobretudo no litoral nos primeiros momentos lembra lá os pequenos núcleos urbanos que vão sendo formados ao longo da costa brasileira Recife Salvador São Vicente Rio de Janeiro e por aí vai todos esses pontos é que vão ali criar esses pequenos núcleos urbanos e só depois lá no século XVII quando eles descobrem ouro em Minas Gerais é que eles vão começar a adentrar um pouco mais o território brasileiro mas o fato então é que essa essa até o século XVII os portugueses eles haviam se estabelecido no litoral e foi no litoral que eles formaram ali as primeiras cidades e foi a partir do litoral que eles começaram a impor um modelo português de organização social então a partir dali que eles começaram sobretudo a catequizar os índios e a enfim fazer todas aquelas barbaridades de apagamento da cultura indígena da cultura pagã da cultura bárbara digamos assim nesse sentido então a gente pode entender o olhar do português para o solo brasileiro como um olhar extremamente predatório o Brasil era um lugar para ser explorado e não desenvolvido e isso repercute até hoje se a gente for pensar então perceba não era preciso desenvolver nada em solo brasileiro e isso vai retardando todos esses elementos eles vão retardando o processo de formação desses primeiros núcleos urbanos em território brasileiro e por consequência disso vai retardando o processo de desenvolvimento intelectual da população brasileira perceba não estou falando que os índios eram burros estou falando que quando eu estou falando dessas questões de intelectualidade eu estou falando segundo os moldes europeus uma das consequências disso é que eu não sei se você percebe mas enquanto tem universidades de 100 e 200 anos por aí afora a nossa universidade com este nome aqui no Brasil foi fundada nossa primeira universidade foi fundada em 1934 foi fundada a USP então percebe a diferença e percebe como é importante a gente entender como que se deu o processo de é claro eu não fiz história então assim como que se deu o processo de colonização eu gostaria muito de ter feito história para eu poder aprofundar ainda mais a discussão aqui mas infelizmente não dá porque primeiro esse não é o propósito do vídeo não é mesmo mas enfim um outro fator que retardou esse processo de desenvolvimento do país foi o fato que o que define economicamente uma cultura uma cultura não uma colônia é que ela deve manter relações econômicas unicamente com única e exclusivamente com o país colonizador acontece que o Brasil apesar de não ser rico em ouro logo no primeiro início no primeiro momento a gente pode perceber que ele era extremamente riquíssimo em outros recursos que poderiam ser ali afanados pelos portugueses o que acontece acontece que esse dinheiro saia do Brasil ia para Portugal e lá eles resolviam fazer o que precisava ser feito sem ligar muito para a colônia que estava aqui então perceba que essa relação Brasil-Portugal também é uma coisa muito importante no processo de desenvolvimento da cultura brasileira e é claro a gente não pode esquecer do seguinte o Brasil é um país muito grande então ele levou muito tempo para ser explorado no sentido geográfico e não econômico da palavra dessa vez então perceba que até os portugueses conseguirem adentrar todo o território brasileiro isso demorou muito tempo sobretudo lá por conta do Tratado de Tordesilhas e aquela coisa toda mas também porque o nosso país era muito grande era não é muito grande então perceba que o o o a colonização foi muito lenta o sistema de organização dessa colonização dessa colonização foi muito lento e tudo isso porque porque os portugueses precisavam extrair daqui mais do que desenvolver aqui certo então perceba que o que se observa nesse período é o que é um brutal é um selvagem processo de imposição da cultura desse colonizador e ao mesmo tempo em que essa imposição é feita há também a destruição e a desvalorização da cultura indígena e posteriormente da cultura africana então perceba que os portugueses chegaram aqui e começaram ali a catequizar os índios então perceba que esse movimento de catequização é uma coisa extremamente absurda é uma coisa isso é que é uma barbaridade isso é que é uma coisa gente bárbara por quê porque você destrói a cultura do outro em prol da própria cultura sabe assim então perceba que apesar disso apesar dessa destruição apesar dessa desvalorização dessas duas dessas duas culturas que são a cultura negra e a cultura indígena ou melhor dizendo as culturas negras e africanas e as culturas indígenas porque não foi só um povo que veio da África que também não era só um tipo de povo indígena que morava aqui no Brasil então o mais correto é falar mesmo nessa pluriculturalidade que foi sendo gestada aqui no Brasil desde o início mas enfim apesar disso houve uma miscigenação entre essas culturas e talvez esses sejam os traços mais importantes para a gente poder entender não só a nossa sociedade mas principalmente a nossa cultura pegue lá por exemplo ai eu nunca pensei que eu fosse citar esse livro em algum lugar pegue lá por exemplo o Macunaíma do Mário de Andrade então perceba que a imagem do Macunaíma é uma imagem muito interessante porque ele é um índio mas ele é negro e tem um determinado momento do livro em que ele fica branco então perceba que essa questão é uma questão extremamente importante para que a gente possa entender o retrato dessa miscigenação que ocorre na nossa cultura e na nossa sociedade e que vai sendo trabalhada ao longo da história da nossa literatura é claro que ela só vai ganhar uma força maior sobretudo com os modernistas como é o caso por exemplo do Mário de Andrade mas em termos literários a gente pode perceber o seguinte quando o Brasil é descoberto quando o Brasil é colonizado a literatura brasileira estava no auge Camões estava lá publicando os Lusíadas e tal classicismo com menos solto e etc como que a gente pode pensar uma literatura tão complexa como essa chegando aqui onde só havia arvorezinha índiozinho florzinha matinho bichinho então percebe essa é que é a complexidade é por isso que a gente tem que olhar e desconfiar quando a pessoa olha e fala assim a carta do Caminha é literatura brasileira ou então os sonetinhos lá dos poeminhas lá do Anchieta são literatura brasileira sempre desconfie quando alguém falar isso porque além daqueles três motivos que eu dei antes ainda tem essa questão como que uma literatura que é extremamente complexa vai chegar aqui e já vai automaticamente virar literatura brasileira não a coisa não funciona desse jeito então perceba que apesar dessa dessa complex não é essa palavra que eu quero deixa eu pensar apesar de ser complexa a gente pode dividir a literatura dessa época como uma literatura que buscava basicamente duas coisas por um lado nós tínhamos uma literatura que buscava retratar e entender o povo dessa colônia e o espaço a ser colonizado sempre da perspectiva do colonizador e por outro lado nós tínhamos essa literatura com este caráter catequizador sobretudo com a figura lá por exemplo dos jesuítas os jesuítas eles eram sujeitos extremamente inteligentes e eram assim linguistas digamos assim muito natos porque eles conseguiam estudar rapidamente os mecanismos de uma língua então eles chegavam no lugar escutavam aquilo começavam a estudar a língua falada naquele lugar dominavam essa língua para que houvesse primeiros contatos e depois que esses primeiros contatos eram estabelecidos eles então começavam a partir da própria língua a destruir a cultura do outro então eles não chegavam aqui e começavam a falar português não sabe assim pegue ai tem um livro muito bom esqueci o nome do livro eu vou procurar o nome desse livro vou deixar lá embaixo e assim vou parar o vídeo agora para falar se você faz letras leia este livro cujo nome vai estar lá embaixo se você faz linguística leia este livro se você faz medicina leia este livro se você não faz nada leia este livro leia este livro que eu vou deixar lá embaixo que agora meu Deus do céu que pecado eu esqueci o nome do livro mas enfim é um livro muito bom que fala da história do português aqui no Brasil e nesse livro a gente percebe que não foi uma coisa simples não chegaram aqueles simplesmente ah vamos falar de português e daí todo mundo começou a falar em português em harmonia e etc não a coisa não foi assim pessoas morreram por não falar português sabe assim então assim é muito complicado você entender esse processo mas a gente pode simplificar dizendo basicamente que eles faziam o que os jesuitas dominavam a língua e a partir dos elementos da própria língua eles iam inserindo elementos da cultura portuguesa ou da cultura enfim do colonizador então perceba que eles não precisavam falar em português eles aprendiam o tupi por exemplo e a partir do tupi é que eles começavam ali a destruir a rebaixar as culturas indígenas para só então sair do domínio da língua tupi e destruir a própria língua então assim é um processo muito triste é um processo que dura muito tempo e que a gente pode observar que é descrito em vários desses manuais mais técnicos da história da língua portuguesa que eu fortemente recomendo gente assim sabe eu acho que é muito interessante você perceber como que a nossa língua é o que ela é hoje mas enfim não adentrando muito nesse assunto a gente pode pensar então que naquela primeira tendência de tentar entender e retratar o espaço a ser colonizado entram por exemplo aquilo que a gente conhece como literatura informativa por exemplo a literatura de os livros de viagem pense lá por exemplo sei lá no marcopodo né que foi lá para o oriental escreveu e blá 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 então a literatura de viagem é um tipo de literatura informativa que estava em voga na época muito bem o que acontece acontece que naquela época acreditava-se que havia um paraíso na terra o que acontece acontece que você acredita que existe um paraíso na terra aí você sai de portugal que é um lugar frio para diabo chega aqui no brasil e você encontra o que em pleno no tempo em que lá é inverno você chega aqui e aquele sol e aquela coisa e aqui não tem neve e porque perceba a diferença climática a diferença entre as estações no brasil é completamente diferente do que na europa na europa a coisa é muito mais rígida do que aqui a passagem das estações é formada com chove menos ou chove mais enquanto lá não a neva mesmo então você chega aqui com essa ideia de paraíso terrenal você pensa o que? chegamos ao paraíso terrenal muito bem o que nós temos que fazer? temos que descrever isso para as pessoas como descrever aquilo como retratar aquilo se você não tem uma máquina fotográfica de dois gentes ou você pinta que demoraria muito tempo ou você vai lá e descreve em forma de cartinha como fez o nosso amigo lá, Caminha o que acontece? Caminha escreve a carta em 1º de maio de 1500 acontece que lembra do que eu falei que um texto para ele ser considerado um texto literário para ele entrar num sistema literário ele precisa ser lido acontece que a carta do Caminha desapareceu sabe? a carta do Caminha ela desapareceu da história ela só foi aparecer lá em 1800 e eu sei essa data 1812 quando um sujeito um padre chamado Ayres de Cabral ele estava fazendo um Ayres de Cabral Ayres de Casal ele estava fazendo um livro de história do Brasil então o que acontece? acontece que ele foi pesquisar uma torre do tombo lá em Portugal quando ele estava pesquisando a torre do tombo em 1812 ele encontra a carta do Caminha então perceba que entre 1500 e 1812 a carta não foi lida ou foi lida por uma ou duas pessoas e depois foi escondida ali e estava fadada ali ao esquecimento ora se a carta não foi lida como ela pode ser considerada literatura brasileira percebe? então não estou falando que a carta não é literatura mas como que a gente pode entender se ela não foi lida durante esse tempo todo por brasileiros como que a gente pode olhar assim ah não ela é um marco da literatura brasileira um marco inicial da literatura brasileira não e detalhe técnico ela foi descoberta lá pelo Ayres de Casal em 1812 mas ela só foi publicada em 1817 em um livro que o Ayres de Casal escreveu chamado A Coreografia do Brasil eu adoro o título desse livro então perceba que só em 1817 é que essa carta veio ao público e só então quando ela é lançada junto com esse livro A Coreografia do Brasil é que ela passa a entrar ali a ser inserida em em um em um em um cânone brasileiro então perceba que textos em que o o tema era a colônia a função primordial desses textos basicamente era construir uma imagem da terra e da gente brasileira para os portugueses então eles não visavam retratar a nossa gente pura e simplesmente para retratar mas sim para mostrar essas pessoas para mostrar essa realidade da colônia para os portugas mas então perceba que é justamente por isso que a gente não pode chamar isso de literatura brasileira porque não existe a ideia de país existe a ideia de lugar todos esses livros seja lá a primeira história do Brasil lá do Vicente Salvador todos os livros publicados sobre o Brasil até então nem eram publicados no Brasil perceba a imprensa ela só vai chegar aqui em 1808 quando Dom João VI vem para cá então perceba se não havia imprensa não há livro se não há livro não há leitor se não há leitor não há literatura sabe é uma coisa óbvia mas que as pessoas parece que não para elas simplificarem a coisa é mais fácil você falar ah não é porque o Caminha foi lá e escreveu ah não porque o Anchieta foi lá e escreveu perceba que o Anchieta aquele assassino a função dos poemas dele era simplesmente catequizar eu vou procurar alguns poemas do Anchieta e vou deixar lá embaixo para que você leia então perceba que a função não era retratar o Brasil a função era ou melhor dizendo a função apesar de ser retratada o Brasil não era retratá-lo da ótica do próprio povo brasileiro porque o povo brasileiro não existia existia a gente mas o povo não existia a noção de povo é uma noção extremamente complexa perceba o povo judeu ele não tem um lugar geograficamente estabelecido mas ainda assim ele é um povo eles tem uma ideia de unidade eles tem uma ideia de um passado comum isso não existia aqui por enquanto sabe isso só foi sendo criado ao longo da história do país e isso só foi consolidado lá na segunda metade do século XIX século XIX gente aqui na esquina sabe assim não faz tanto tempo assim que o Brasil passou a ser de fato o Brasil então assim é muito complicado a gente tentar entender como que se dá o processo de construção da literatura brasileira mas geralmente as pessoas se dividem nesse processo em algumas escolas são elas o quinhetismo o barroco e o arcadismo e depois o romantismo o realismo o naturalismo o modernismo blá 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 então esses três primeiros períodos essas três primeiras escolas nós vamos classificar aqui como período clássico então quinhentismo barroco e arcadismo a gente vai colocar eles todos aqui na mesma caixinha apesar de que eu vou ter vídeos separados para eles por quê? porque esses três movimentos eles tem os mesmos pressupostos estéticos todos dialogam com a estética da literatura clássica o que vai mudar é como cada momento cada escola literária vai trabalhar do ponto de vista temático determinados problemas gerados por determinados momentos históricos completamente diferentes então a partir dos próximos vídeos a gente vai tentar entender como que funcionam esses sistemas literários e como que eles vão se encaixar na realidade brasileira então o que fica desse vídeo é não a literatura brasileira antes que haja uma ideia de Brasil certo? então perceba que esse vídeo ele foi só um vídeo assim de introdução ao projeto digamos assim e mais um vídeo meio que provocador mesmo então diga lá embaixo nos comentários se você aprendeu eu também aprendi disso dessa forma eu só fui ter essa outra visão depois que eu comecei a ler o Antônio Cani então se você teve aí esse ensino também que fala lá do caminho e tal diga lá nos comentários também vamos compartilhar as nossas experiências não é mesmo? e é isso então se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar caso não tenha gostado não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou se você está inscrito no meu canal muito obrigado pela sua inscrição e caso não esteja inscrito se inscreva também lá embaixo é isso então um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo tchau tchau